No domingo, dia 12, aconteceu a segunda rodada da categoria livre. O primeiro jogo foi entre os times Juventus e FPF. Aos 2 minutos e 36 segundos do primeiro tempo, Thalisson Souza abre o placar para a equipe FPF. Aos 4 minutos e 35 segundos, Luan Pereira marca para a equipe FPF. No segundo tempo, aos 42 minutos e 50 segundos, João Vitor de Souza marca mais um gol para a equipe FPF. Aos 45 minutos e 45 segundos, Josevaldo da Silva marca para a equipe FPF. Final de jogo, FPF 4, Juventus 0. Essa partida fica como inspiração para as demais partidas. É uma grande equipe adversária que a gente enfrentou hoje. E vamos tentar manter o mesmo foco, o mesmo pique para a próxima rodada. E é isso aí, caçar meio de sair classificado, que é o mais importante da competição. E se Deus quiser, chegar na final e ser campeão. Para hoje nós fomos infeliz no início do jogo, tomamos 12 gols rápidos, relâmpago. Não conseguimos reverter o placar. Mas a equipe está de parabéns, né? É o nosso segundo jogo, né? Muitos atletas novatos na equipe tomam entrosano, né? E vamos indo até no final do campeonato. Vamos ver se nós conseguimos classificar. A outra equipe está de parabéns. A gurizada está correndo bastante, bem entrosada.